Olá, gente! Estamos aqui para mais uma aula, para nossa aula de língua portuguesa, e a gente vai falar hoje de um assunto bem interessante. Vamos lá, as nossas multiplicadoras, Clésia e eu, Nádia Lopes, especialmente para nossa aula de língua portuguesa, tá? E aí eu começo com esse texto que diz pedras no caminho, guardo todas. Um dia eu vou construir meu castelo, para que a gente possa acumular os desafios da vida, né? Mas criando possibilidades de construção, construção de aprendizagem, construção de lições, construções de superação, tá bom? E o nosso tema de hoje, o assunto que nós vamos tratar é fábulas. Quem é que já ouviu uma fábula? Quem é que sabe me dizer o que é a fábula, né? Nos traz? Fábula é um tipo de texto. E esse tipo de texto, gente, ele serve para quê? Você aí de casa, já ouviu alguma fábula? Tem alguma noção do que seja uma fábula? Às vezes, vocês podem até conhecer, né? Mas talvez não estejam lembrados, mas sabem ou já ouviram. Mas o que é que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprofundar para vocês, vamos trabalhar com vocês o objetivo desse tipo de texto, né? Para que ele serve? Para que ele foi criado? O que é que a gente pode aprender com um tipo de texto texto desse, tá bom? Vamos lá ver, né? Aqui eu trouxe uma história bem, bem, bem conhecida de todo mundo, né? Todo mundo conhece essa fábula, já ouviu falar. Quem não conhece, já ouviu falar, né? E ela traz um ensinamento muito importante. Então, se você já gosta de ouvir história, se você gosta de contar história, se você acha que nunca ouviu uma fábula, que não sabe o que é uma fábula, eu vou trazer para vocês, tá bom? Então, observem essa imagem, olha só. Nós temos aí na capa o nome do título, né? O título dessa história e temos os personagens que nos dá a indicação de que texto eu vou tratar, né? Então, as capas, né? Mesmo para aqueles alunos meus que ainda não sabem ler de forma convencional, não sabem ler ainda, né? Decodificar todos os fonemas. Vamos tentar, através dessa imagem, decifrar. Olha só, aí nós temos, né? Dois animais, possivelmente em uma floresta. Olha só, os livros, as histórias, elas trazem como indicação a capa, né? Elas nos dão uma indicação do que é que a gente vai tratar. E aqui nós temos dois animais, né? E a gente vai ver, né? Se você ainda não conhece, vem conhecer comigo, vamos descobrir um pouco e ver o que a gente pode aprender, né? Mas antes disso, né? Eu quero falar para vocês um pouco das características desse tipo de texto, né? Desse gênero textual. Então, se você não sabe o que é uma fábula, se você nunca ouviu falar o que é uma fábula, se você de repente até sabe o que é, mas está na dúvida, a gente vai estudar sobre isso hoje, tá bom? Fábula, gente, é um gênero do tipo narrativo. Narrativo é o quê? Uma narração que traz alguns elementos do ambiente, dos personagens, traz características do ambiente em que está se passando essa história, né? E traz todo esse enredo de forma detalhada. É um gênero muito popular. São histórias que a gente consegue ouvir com os nossos bisavós, os avós contam algumas dessas histórias, trazendo, né? Um ensinamento para a gente. Então, é um tipo muito popular, muito conhecido, muito apreciado por pessoas de diferentes idades. Nascido da tradição oral, nós sabemos, precisamos dar muito valor à tradição oral, né? São... são... é uma cultura muito importante, ela vem, né? Sendo transmitida de geração em geração, mas a gente não sabe exatamente quem fez, quem escreveu, não há um autor, né? Para esse tipo de texto, mas nós sabemos o quanto ele é, né? Como essa tradição oral, ela é importante, porque muitos desses... dessas histórias, dessas narrativas, elas não foram perdidas, justamente, né? Por conta de... justamente por ter ao longo do tempo se perpetuado de geração em geração, né? Então, estudos indicam que lá no Oriente, por volta do século V antes de Cristo, a gente já tinha, né? As pessoas já tinham esse hábito de estar contando histórias e essas histórias foram se perpetuando, né? O próprio nome remete a histórias contadas e passadas de geração para geração. E aí, você sabe, né? O que é uma fábula? Você conhece alguma fábula? Você já ouviu alguma? Bora ver se a gente conhece? Quem não se lembra de ter ouvido, em algum momento, histórias curtas com personagens, né? São animais. Quem é que nunca ouviu histórias em que esses personagens fazem parte da história como se fossem pessoas contando, falando, dialogando? Então, os personagens dessa história são animais. Você já ouviram alguma história em que esses personagens fizeram parte da história contando esse enredo? A cigarra, por exemplo. A cigarra e a formiga é uma história, né? Uma fábula muito conhecida. Temos também a fábula do leão e o ratinho e a raposa e as uvas. Alguma delas é conhecida de vocês? Vocês já tiveram contato com alguma dessas fábulas? Elas são construídas, né? Com base em um ensinamento. São narrativas que, além de ter essas características que eu falei para vocês, olha só. São narrativas em que animais dão vida à história, contam essa história e por trás dessa história tem uma lição de moral, tem um ensinamento. Então, é importante a gente se atentar a essa observação, né? Se a gente lê um bilhete, se a gente lê uma carta, se a gente lê um convite, outras narrativas, nem todas ou dificilmente elas vão trazer esse fundo de moral, esse ensinamento, né? Porque é uma característica desse gênero fábula. Então, não existe, não pode ter uma fábula sem ter por trás uma lição, uma lição de moral. Então, a gente já viu aqui, olha só. A gente já viu, né? Fazendo uma revisão rápida sobre esse conteúdo, a gente já viu que é um gênero narrativo. Narrativo é aquela história onde traz descrição sobre os elementos, sobre os personagens, sobre o local, né? Vem da tradição oral, né? E que foi se perpetuando ao longo do tempo. Além disso, são histórias pequenas, né? E que tem os personagens animais. Esses animais falam entre si e trazem todo o enredo para trazer uma lição, um ensinamento. A fábula é uma narrativa de caráter ficcional e que usa a alegoria para construir os seus sentidos. Os animais, que são personagens, possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a austácia e por aí vai, né? Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de ensinamento. Então, é uma história construída, né? Com fatos, que vai trazer essas características, né? De atitudes e de comportamentos humanos, né? Sabedoria, austácia, preguiça, inveja, ganância. São, na verdade, né? Alguns sentimentos, algumas emoções, algumas características dos seres humanos. Que a gente não tem comprovação de que existe entre os animais, não de forma consciente. Então, esses animais, eles ganham vida dentro dessas histórias, contando narrativas, né? Trazendo narrativas, onde vai trazer esse ensinamento e a discussão sobre esses comportamentos, né? Trazendo as pessoas que leem, essa reflexão sobre o sentido desses sentimentos e o que é que ele traz e quais as consequências disso, tá bom? Então, considerando que a fábula pode ser contada oralmente, sabemos que há diferentes versões de uma mesma história. O que não compromete a sua função, a de levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento em sociedade. Então, a gente sabe, né? Desde o início que eu falei pra vocês, que uma dessas marcas das fábulas é justamente para ser passada de geração em geração. E por conta disso, né? A forma com que ela era transmitida, se eu pegar um texto e eu digitar ou eu gravar, né? Ou eu escrever digitada ou manualmente, eu vou estar deixando ali escrito a forma com que eu passei, né? Tem um registro, tem um documento, tem uma memória. Mas a tradição oral, a gente não tem certeza se ela é passada, né? De forma fidedigna pelas pessoas que ouvem. Por exemplo, eu posso estar contando uma história e duas pessoas escutando. Quando essas pessoas, elas vão transmitir essa história, elas vão contar essa história pra outras pessoas, o que acontece é que elas podem passar de formas diferentes. E passando de forma diferente, nada garante que ela foi passada da forma original, né? Então, são essas versões que existem por conta dessa tradição oral, por conta de estar passando de forma oral. Então, se eu pegar um livro ali e eu for ler, mesmo que eu traga a minha interpretação, ali tem o original. Mas quando eu estou contando uma história que uma pessoa me contou, eu estou falando da minha memória, do que eu lembro daquela história. Então, pode ser que a minha memória, ela se atente a fatos e que sejam contados de alguma forma um pouco diferente. Então, por isso que existem versões que são maneiras diferentes de se contar aquela mesma história, né? Por conta dessa característica de ser oral. Então, alguns elementos, eles podem ter sido perdidos no tempo, alguns elementos podem ter sido modificados, acrescentados, diminuídos, né? É aquela velha história, quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então, nem sempre ela está de forma fidedigna. As fábulas podem ser escritas em prosa, textos em parágrafos ou em versos. Os títulos, geralmente, fazem referência a personagens e o tempo e espaço relacionam-se ao habitat delas. A linguagem simples, objetiva e direta e pode haver diálogos. Então, essa é outra das características que existem nas fábulas, né? Tem dois formatos para elas serem escritas em parágrafos, né? São as prosas ou em versos. Os títulos, como eu falei para vocês, né? Os títulos, geralmente, fazem referência à história que vai ser contada, né? Ou aos personagens. E o tempo e espaço relacionam-se ao habitat. Então, geralmente, acontece numa floresta, que são o habitat dos animais. Já que é uma história que ela tem como principais figuras, né? Como principais personagens os animais. Então, se são animais, o espaço é justamente o habitat delas. Qual é o habitat dos animais? Florestas, lagos, rios, né? O local de pertencimento desses animais. Agora, a estrutura. Como é que se organiza esse tipo de texto? Vamos conhecer um pouquinho dessa estrutura. De repente, você aí de casa tem essa curiosidade, tenta criar ou até cria uma fábula, tá bom? Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima do começo, meio e fim. Ou seja, no começo, né? Se você, de repente, quer aprender a escrever uma fábula. O que é que tem nessa fábula? O início, né? Onde são apresentadas as personagens e a situação. Então, nesse começo, a gente percebe em algumas tábulas que tem, né? Já a apresentação desses personagens, quem são, onde estão e qual é a situação. O que é que acontece nessa história? O começo dessa história, a trama principal, né? A problemática. Depois, desenvolve-se o texto, né? De forma que os personagens, eles interagem em torno da situação. Então, é uma história onde os personagens vão estar interagindo, né? Em torno daquele problema, daquela problemática, daquela situação. Lembrem-se que uma fábula, ela diz respeito, né? Ela tem como característica trazer uma lição. Uma lição de moral, uma lição de vida. Então, para que haja essa lição de vida, essa lição de moral, vai haver uma problemática durante essa história. Vai haver animais, como eu falei para vocês, que são animais que fazem parte dos personagens. Esses animais estarão trazendo falas, trazendo atitudes, trazendo comportamentos que serão analisados ao fim do filme. Então, vai haver, né? Haverá essa discussão sobre o comportamento, né? O que ele fez. E a trama dessa história gira em torno dessa situação, tá? Por fim, será criado um final surpreendente, né? Que gere a reflexão desses leitores. Esses leitores começam a pensar no comportamento, no ensinamento, na moral, né? Que foi apresentada durante essa história. Então, é nesse momento em que essa problemática, ela se resolve. É no momento do final que a gente consegue analisar a postura, a consequência da atitude dos personagens, analisar o que poderia ter feito diferente, né? Nas ações desses personagens. Então, é o momento em que a gente vai discutir realmente a problemática. E aí, os temas, né? Pensar em tema das fábulas estão muito variados. A gente vai ver temas muito pertinentes, muito atuais. Temas que a gente vê no cotidiano. E que as pessoas até utilizam as fábulas como uma referência para melhorar algumas atitudes. Aí, então, né? Elas estão sempre ligadas às características que os animais apresentam. Por exemplo, o leão. Aí é uma fábula onde nós temos o leão e o ratinho. E as características do leão, justamente, ele ser forte. A coruja, geralmente, traz uma das características que a coruja traz para as histórias é a sua sabedoria. A raposa, a astúcia. O ratinho, uma fragilidade. Então, os animais que estão representados, os ratinhos na representação dessa narrativa, eles trazem essas características. Então, aí não tem um leão medroso. Aí tem um leão forte, corajoso, que quer enfrentar uma situação. Nós temos o ratinho que é bestemido. Então, cada uma dessas histórias, gente, ela traz as características humanas nos animais. O egoísmo, a desunião. Então, é muito forte isso que a gente vê o comportamento humano nas falas, nos gestos, nas atitudes dos animais. E quem são esses autores das fábulas, né? Os mais conhecidos aí, deixo aí para que vocês estejam pesquisando, conhecer algumas fábulas, quem sabe até criar. Eu sei que os alunos da EJA são muito criativos, têm muitas histórias para contar, têm um repertório vasto de sabedoria. Então, utilizem essa informação que vocês têm, utilizem essas histórias de vidas que vocês têm para criar, né? Criar bilhetes, criar histórias, criar fábulas, que é uma história que traz tudo isso que eu falei para vocês, muito interessantes, né? E vamos ver aqui alguns autores para que vocês possam pesquisar mais adiante, tá bom? Os mais conhecidos autores de fábulas são o Êxodo, Pedro de La Fontaine, a quem são atribuídos as autorias dos textos mais famosos entre os leitores. No Brasil, temos representantes como Monteiro Lobato, Milo Fernandes, que se dispôs a uma construção de releituras de fábulas. Então, eles fazem, utilizam aquelas fábulas que já existem, realizando releituras, realizando outros tipos de interpretações, né? Às vezes, há interpretações deles ou de outras pessoas, né? Então, utilizam, como eu falei para vocês, que os textos, os gêneros textuais da fábula, eles são passados de geração em geração. Portanto, algumas coisas se perdem, outras se acrescentam. E quando esses autores se dispõem a fazer uma releitura, eles podem estar fazendo uma releitura de forma mais fiel daquilo que tinha no texto original, ou podem fazer construções com as suas ideias, recriar com as suas ideias, né? Colocar vários elementos que possam enriquecer, tá? Então, há essa possibilidade. E aqui eu trago alguns nomes de fábulas, não sei se vocês conhecem, Se vocês não conhecem, façam uma pesquisa. Aí nós temos, ó, a cigarra e a formiga, eu acho que essa é muito conhecida. A lebre e a tartaruga, também muito interessante e também conhecida. A ranha e o touro, que eu gosto muito. A raposa e o corvo. O leão e o rato. E aí a gente vai ler uma fábula, tá bom? Observe no próximo tópico, um exemplo e os elementos que eu constituí. Então, de tudo isso que eu estava falando para vocês, de todas as características, eu quero que vocês observem agora, tá bom? E vou trazer uma quenidinha, que é muito conhecida de todo mundo, que é a história da cigarra e a formiga. E diz assim, Era uma vez, uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiguinha, que carregava uma folha pesada, perguntou, Ei, formiga, para que todo esse trabalho, o verão é para a gente aproveitar. Ah, o verão é para a gente se divertir. Não, não, não. Nós, formigas, não temos tempo para a diversão. É preciso trabalhar agora para guardar a comida para o inverno. Durante o verão, a cigarra continuou divertindo-se e passando todo, passeando por todo o bosque. Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. Um belo dia, passou de novo perto da formiguinha, que carregava outra folha, e disse, Deixe esse trabalho para as outras. Vamos divertir-se. Vamos, formiguinha. Vamos cantar. Vamos dançar. E aí, o que é que vocês acham? Será que a formiguinha ouviu esses conselhos? Será que a formiga deixaria o seu trabalho para passear, cantar, se divertir? O que é que vocês acham? A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu ver a vida que a cigarra levava e ficou encantada. Ela ficou encantada. Resolveu viver também com a sua amiga. No entanto, no dia seguinte, apareceu a rainha do formigueiro e, ao vê-la divertindo-se, olhou feio para ela e ordenou que voltasse a trabalho. havia terminado. a vidinha boa. A rainha das formigas falou então para a cigarra, se não mudar de vida, no inverno você há de arrepender-se, cigarra. Vai passar fome e frio. A cigarra, gente, nem ligou. Fez uma referência para a rainha e comentou, o inverno ainda está longe, querida. Para as cigarras, o que importa é aproveitar a vida e o hoje sem pensar no amanhã. Para que construir um abrigo? Para que armazenar alimentos? Pura perda de tempo. Certo dia, o inverno chegou e a cigarra começou a tiritar de frio. Sentia seu corpo gelado e não tinha o que comer. Desesperada, foi bater na casa da formiga. Abrindo a porta, a formiga viu na sua frente a cigarra, quase morta de frio. Puxou-a para dentro, agasalhou e lhe deu uma sopa bem quente e deliciosa. Naquela hora, apareceu a rainha das formigas que disse a cigarra, no mundo das formigas todos trabalham. E se você quiser ficar aqui conosco, cumpra o seu dever. Toque e cante para nós. Para a cigarra e para as formigas, aquele foi o inverno mais feliz da sua vida. Por Sara de Castro. Gente, essa história ela traz uma versão também diferente. E eu gostaria também que vocês, ouvindo essa história, eu gostaria que vocês também pudessem criar um final diferente desse que eu falei para vocês. Olha só, essa história, por que eu trouxe ela? Porque ela traz uma visão de que não essa versão que eu falei para vocês, mas outras versões. lembra que eu falei das versões, cada autor ele acaba criando algumas versões das histórias. E nessa versão especificamente, a gente percebeu que a formiga, que a formiga que teve no encontro com a cigarra certa vez na floresta, ela foi generosa. Ela abriu a porta e ela permitiu que a cigarra fizesse parte daquele momento familiar. mas tem outra versão dessa mesma história que conta que a formiga ela trabalhou muito durante o verão e que a cigarra ela só cantou. O que acontece, gente, é que a gente, quando a gente fala da moral dessa história e que a gente diz que a formiga que a cigarra é preguiçosa, a gente está desvalorizando muito o trabalho de quem vive a cantar, dos músicos. porque a visão de trabalho que essa fábula tem é que só carregar peso, pegar folha como a formiga que é um trabalho digno e que cantar para distrair o outro não é. Então, é uma história que eu não gosto de contar para crianças porque eles podem ter essa visão. Eu estou trazendo para vocês para a gente discutir esses sentidos e para a gente pensar de como as versões podem estar trazendo lições e ensinamentos diferentes. Nessa que eu contei para vocês, o que é que vocês viram? Uma rainha que valorizou a habilidade que a cigarra tem de cantar e ela convidou, ela agregou, ela já tinha um estoque de alimentação, mas no frio elas estavam sem poder sair de casa, elas estavam sem diversão. Então, a cigarra ela fez o seu papel. Cantar também é uma arte, cantar também é um trabalho, então ela deu essa valorização no trabalho da cigarra e uniu o útil ao gradável, se elas tinham trabalhado para adquirir comida, elas não tinham se divertido, elas estavam cansadas e quando chegou o verão elas já estavam o inverno elas estavam super cansadas e trabalhavam o verão todo, né? E quando a cigarra chega traz alegria, traz diversão para mostrar que a gente pode transformar uma história que tem um final de um jeito e a gente pode transformar em outro final, né? Aí, nessa história que eu contei para vocês que a formiga não deixa o cigarro entrar em casa traz a moral, né? De que todas as ações geram consequências, que enquanto a cigarra se divertia, a formiga estava trabalhando, mas no final o esforço dessa formiga ela foi compensada e a cigarra que não se preparou ficou, né? Sem ter o que comer. Mas, como eu disse para vocês, a história de Sara, né? De Castro traz justamente uma visão diferente, traz uma mudança do pensamento da cigarra e a formiga antiga, da história que tinha antigamente, onde a formiga ela era considerada muito trabalhadora enquanto a cigarra ela era considerada preguiçosa porque estava cantando. Mas a gente sabe, né? Que cantar é uma arte e que as pessoas que cantam elas têm muito trabalho sim. Então, gostei muito dessa visão de Sara de Castro, né? Que ela traz uma mudança em relação a essa história e traz o ensinamento também, né? O ensinamento da generosidade, Essa formiga, essas formigas poderiam mandar a cigarra embora. Mas mesmo assim, né? Elas não fizeram isso. Apesar da cigarra não ter ajudado a trabalhar, elas não agiram assim. Elas foram generosas. Elas permitiram também que a cigarra utilizasse sua arte, aquilo que gosta de fazer para trazer um pouquinho de felicidade também para elas, né? Então, é importante a gente perceber que a gente pode fazer a interpretação das nossas histórias, mesmo aquelas histórias que já vêm quase prontas, com o final pronto, com a moral, né? Bem explícita. A gente pode utilizar, né? Para nos tornar, nos tornarmos mais críticos, mais refletir melhor sobre tudo que a gente lê, porque a gente tem o hábito, né? No geral, nós temos o hábito de ler aquilo e concordar com aquilo que o autor diz, que o livro, porque a gente acredita que quem fez um livro, quem fez uma história, sabe tudo. E não é assim. Nós temos contribuições para dar. Então, utilizem as histórias que vocês conhecem, criando finais diferentes e utilizando essas características que eu falei para vocês das fábulas, para vocês também criarem as fábulas de vocês, tá bom, gente? por hoje, né? Eu me despeço de vocês e a gente se vê na próxima aula. Também vamos falar sobre fábula. Fábula, né? De outra maneira, a gente vai continuar aprofundando esses conhecimentos, tá bom? Então, hoje, gente, eu me despeço de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!